Olá, vamos louvar a Deus para ter uma vida mais saudável no corpo e no espírito. Nada mais, nada menos do que o amor, para mostrar nossa fidelidade a Deus. Está escrito no livro do Gênesis, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Como Jesus, que foi por toda parte fazendo o bem, nós também somos convidados a amar e a fazer o bem. Ele viveu este amor ao extremo e, como filho único enviado por seu pai, nós também, qualquer que seja nossa situação pessoal, estado de vida ou profissão, estamos envolvidos neste processo de amar e fazer o bem até o final de nossos dias. No início da celebração, estamos alegres ao saber que o Senhor quer nos reunir em seu amor de pai. Meus pensamentos, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de maldade. Chamai-me e eu vos ouvirei e vos congregarei de todos os lugares. Sempre que invocamos a Deus, Ele vem em nosso auxílio e ajuda em nossas necessidades. Está escrito no livro de Salmos, Na primeira oração da celebração, pedimos ao Senhor, Que nos inspire sempre a sermos fiéis em amar e fazer o bem. Nós rezamos, concedei, Senhor, que encontremos gozo em nossa fidelidade, pois é um bem profundo e permanente servir constantemente o Criador de tudo o bem. Jesus mostrou o caminho para a fidelidade, o amor, o perdão, a tolerância e o respeito. Em uma das cartas de Paulo está escrito, Para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo vem e para quem vamos, E um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e por quem somos. Na leitura da missa, vemos Paulo se opor à mentalidade comum de que a luz da glória de Deus E muitos cobriam o rosto para esconder este tipo de esplendor divino. Para Paulo, Jesus é aquele que remove este véu para mostrar que o esplendor divino não depende somente do cumprimento da lei. É preciso mais do que simplesmente cumprir a lei. Lemos, Deus brilhou em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento de sua glória. É evidente que muitas pessoas em nossos dias ainda não removeram os véus que as impedem de ver o frescor do que significa acreditar em Deus, que vai muito além da prática da lei. Jesus veio para mostrar que o amor a Deus é acessível a todos e que a prática do bem é uma necessidade pessoal e coletiva. Todos podemos fazer brilhar a glória de Deus pelo amor e pela prática do bem e da justiça. No Evangelho, Jesus convida seus discípulos a ir mais longe na compreensão da vida humana, que não se resume em um conjunto de leis. Em sua época, a justiça preferia se abster do crime de homicídio. Se apenas a lei é suficiente, o que fazer com o crime de homicídio? O que deve ser feito a este respeito? Nós lemos, Todo aquele que está em cólera contra seu irmão deve ser julgado. Jesus nos convida a ir mais longe, partindo da forma como entendemos a justiça. Para ele, a justiça está enraizada no interior da pessoa, que deve amar e fazer o bem e deve evitar de fazer o mal. Todos os dias, Deus renova nossas forças com sua palavra e a mesa da Eucaristia. Nós rezamos que esta oferta, colocada sob o vosso olhar, nos obtenha a graça de viver para vós e nos conceda uma eternidade abençoada. Nossas ofertas devem refletir a luz de nossas boas obras, de nossas boas ações. Nós rezamos no prefácio, Em Cristo desejastes que todas as coisas fossem reunidas, e fizeste-nos participar da vida que Ele possui em plenitude. Ao final da celebração, nos alegramos em saber que a proximidade de Deus traz felicidade à vida. Estar perto de Deus, colocar nele a esperança, é toda a minha felicidade. Nós rezamos que esta Eucaristia, oferecida em vossa memória, como vós nos dissestes para fazer, aumente em nós a caridade. Fazer o bem, por amor a Deus, é o mesmo que fazer brilhar a glória de Deus no mundo. Nada é impossível para Deus, disse Maria. Que Deus nos ajude a prosseguir nossas vidas no caminho do amor e da justiça, pois nada é muito difícil para Ele. Ah, Senhor Deus, Tu fizeste o céu e a terra, pelo Teu grande poder. Nada é muito difícil para Ti. Obrigado, e que Deus nos dê a graça de uma vida mais saudável no corpo e no espírito. Amém.